Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui os vasinhos novos que eu comprei para as minhas plantinhas, para as minhas suculentas. Olha só que cores bonitas, gente, adorei as cores que eu encontrei dessa vez. Eu viajei e aproveitei para passar para comprar os vasinhos. Esse aqui eu já tinha mostrado antes, que eu tinha comprado aqui na minha cidade e eu tinha pago R$2,40. Só que quando eu viajei, eu encontrei, gente, por esse preço aqui, ó, R$1,40. Então, encontrei por um preço bem melhor. Esse outro aqui também é um tamanho bom, dá para fazer até um arranjinho com mudinhas que a gente compra no potinho 6. Esse aqui foi R$2,90 cada. Ele não vem furado, gente. Só que meu marido furou para mim com aquele ferrinho de solda, então é super prático fazer os furinhos aqui tranquilo. Então, esse eu comprei, esse marrom, esse outro aqui roxo, que eu adorei. Nossa, eu amo essa cor. E dependendo da cor também, da planta que a gente coloca aqui, nossa, dá uma realçada, dá uma combinada que fica muito bom. Esse outro aqui, que é o rosa, está aparecendo um vídeo um pouquinho mais claro, mas ele é um rosa um pouquinho mais escuro. Eu acho lindo também para colocar uma planta assim, verdinha, verde clara, né? Ou então aquelas suculentas que são meio acinzentadas também. Nossa, eu acho lindo. Olha só que maravilha. E esse outro aqui, que é um bem, um quase branco, beijinho. Eu até já coloquei umas pedras aqui para eu guardar. Ele vem assim, ó, sem furo. Aí a gente faz os furinhos, mas o preço eu achei ótimo. Tem também esse outro aqui, que é um pouquinho menor. Ele é mais fundinho, que é o pretinho. Então, esses são os novos vasinhos aqui, para eu plantar mais algumas belezinhas mini. Aguardem aí vídeos novos aqui no canal. Vou fazendo o replante aqui de algumas plantinhas nesses vasos aqui, bonitinhos e coloridos. E aí, o que vocês acharam do preço aí na cidade de vocês também? Tá com esse preço? Vocês acham que tá bom, que não tá bom? Como é que tá aí na cidade de vocês? Tem essas cores variadas também? Deixa aí nos comentários para mim, que eu vou gostar de saber, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos por estarem aqui, prestigiando o trabalho, acompanhando a gente, os amigos que estão chegando agora. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Quem for novo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se você gostou dos vasinhos, deixa um joinha aí para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! E aí